Fiz o vestibular da FAMEMA e tô achando que não vou passar por redação. Sei que não é da sua área, mas você sabe dizer se eles são muito criteriosos na coleção? Obrigada. Sim, Heitor, são muito criteriosos. Por que que eles são muito criteriosos, Heitor? Na FAMEMA, principalmente, os vestibulares mais concorridos é sempre assim, tá? Mas na FAMEMA, principalmente, que o que separa é 0,25, que o que separa o aluno aprovado do não aprovado na FAMEMA é 0,25, é o quarto da nota. Por incrível que pareça, 0,25 pontos tira um candidato, tá? Então, o critério de correção da prova dissertativa e da redação é uma régua alta, tem uma régua alta. Por quê? Porque esse é o detalhe que vai tirar. Por exemplo, boa parte dos candidatos que vão passar na FAMEMA acertaram aí 39 de 40, no mínimo 38 de 40, 40... Eles acertaram quem passou, certo? Quem vai passar. Então, assim, se boa parte, 500 alunos conseguiram acertar aí... Tô chutando o número, tá? Vamos supor que 500 alunos conseguiram acertar 39 de 40. Poxa, eu não tenho 500 vagas. Eu vou tirar como? Eu vou tirar no critério de correção. Então, é bastante exigente, sim, tá? Eu não sei o que você tá achando que não foi tão legal, mas é um critério de correção bastante exigente, sim. Beleza? Sabe o que faz, gente? Uma coisa legal aqui, ó. Vou dar uma dica de ouro pra vocês aqui. Sabe o que faz um aluno passar em medicina e não deixar o emocional tirado da prova na hora do vestibular? Vou explicar pra vocês. Pensa aqui comigo. Vou fazer uma prova amanhã. Eu não tenho noção do... Eu estudei o ano inteiro. Estudei o ano inteiro. Tô chutando aqui uma situação hipotética pra vocês entenderem o que eu quero falar, tá? Eu estudei o ano inteiro, mas eu estudei tudo. Tudo que tinha na minha frente eu estudei. Estudei livro, fiz apostila. Eu fiz tudo, gente. Eu fiz tudo que eu podia ter feito. E eu vou fazer essa prova amanhã. Só que eu não sei exatamente o que vai cair na prova. Eu estudei tudo. Pode ser que qualquer coisa que eu estudei vai cair na minha prova. Qualquer coisa. E eu chego lá com o meu nível de ansiedade, adrenalina lá em cima, né? Porque para e pensa. Eu não tenho noção do que eu quero a prova. Então, eu posso abrir a prova e não ter a menor ideia do que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia do que vai cair. Então, eu vou ter que me deparar com essa ansiedade o tempo inteiro na hora da prova. Olha isso. Essa é uma situação. Agora, imagina a outra situação. Eu peguei aqui uma quantidade de exercícios. Peguei os tópicos que eu tenho que estudar. Eu estudei todos eles. Eu fiz vários exercícios com âncora, com comando. Com tudo isso que eu preciso saber. Eu treinei simulado. Eu treinei tempo. Eu conheço todo o critério de correção. Eu estou fazendo simulado dessa prova, semelhante a essa prova que eu vou fazer. Já estou gabaritando há muito tempo. Quando eu vou para essa prova, eu vou nervoso? Vou, né, gente? Prova que faz diferença para a gente. A gente vai estar sempre com um pouquinho de ansiedade nervosa ali. Só que você consegue perceber que o meu nível de ansiedade é menor. Vai ser menor do que o primeiro caso? Por quê? Porque eu já tenho consciência que eu conheço a prova. Vou dar um exemplo da famema, porque o nosso amigo Heitor colocou famema aqui como exemplo. Se eu falar para você o seguinte, Heitor, na famema, a questão da 11 a 20 é matemática. A questão 11 vai estar falando sobre situação problema. Vai estar falando sobre situação problema. Tem essas características. Esse é o comando. Geralmente se resolve assim, assim, assim. Eu te dou uma lista. Você treina. A gente corrige. Vê o passo a passo. Beleza. Heitor, a questão 36 de física. Da 36 a 40 é física. A 36 vai ser cinemática. E vai ter gráfico. E no gráfico ele pode pedir para você distância, velocidade. Aí você vai calcular a área desse gráfico, dessa figura. E é assim que faz. Gente, se eu falar isso para você, vai estar assim? Quando você chega na prova, você vai na prova e procura a questão 36. Poxa, ah, aquela área. Você vai lá e faz. Fala para mim. Não é mais fácil de conseguir fazer essa prova? Eu tenho aluno que procura a questão na prova. Ah, eu vou procurar a questão de GA. Vou lá procurar a questão de GA, que eu sei que vai estar aqui mesmo. Já vou resolver. O que eu aprendi? Pum, já fiz. Vou pegar a questão de geometria analítica, de geometria plana. Porque eu tenho facilidade, então veja uma geometria plana de uma vez. Vai lá e faz. Aí, como você já sabe o que vai ter. Você chega na prova, você se depara com aquilo e está lá. Olha só, baixa. Dá uma diminuída na sua ansiedade, no seu nervoso. Agora, se você não tem noção do que vai cair na prova. Você estudou muito. Mas você não sabe como vai cair, o que vai estar ali. Você chega na prova, se depara com aquela matéria. Mesmo que você saiba a matéria, você vai ficar nervoso. E aí, basta um pouquinho de nervoso a mais ou a menos, para você garantir ou não uma vaga. Certo? Então, é muito importante isso para vocês. A Banca Vunesp é a minha especialidade e é a faculdade mais fácil de conseguir passar em medicina. Está brincando, né, Débora? Não, não é. É a banca mais fácil de passar em medicina. Por quê? O número de vagas. A Vunesp prepara... Esse ano, 2022, ano que vem, acredito que seja um pouco mais. Este ano, a Banca Vunesp prepara 41 vestibulares de medicina. Nenhuma outra banca prepara essa quantidade de vestibulares, gente. Não prepara. Então, você tem 41 opções. Dentro dessas 41 faculdades, tem diversas características. Tá? Então, eu tenho muito mais chance de conseguir aprovação. E outra, é a única banca que prepara 5 vestibulares de faculdades públicas. Gente, FUVEST, USP, só tem uma. CONVEST, UNICAMP, só tem uma. Certo? A Vunesp prepara 5 vestibulares de faculdades públicas. UNIFESP, UNESP, FAMERP, FAMEMA e UEA. Então, assim... Ah, Débora, mas eu só quero pública. É a VUNESP. A maior chance que você tem de passar em pública é da VUNESP. Débora, eu quero particular. Gente, sem sombra de dúvidas, a VUNESP tem 36 faculdades particulares que a VUNESP prepara vestibular. Sem sombra de dúvidas, a VUNESP é a mais fácil de conseguir aprovação. Beleza? Beleza? Tchau!